Olha, a gente recebe aqui ao vivo no estúdio do Palácio Geral o deputado estadual Coronel Sandro, do PL. A gente vai conversar sobre as ações do parlamentar para a região leste, aqui, nordeste, toda a nossa área de cobertura. E o deputado está com a gente aqui. Seja bem-vindo, meu amigo, né, Coronel Sandro. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Nico. É um prazer estar aqui, como sempre, né. A gente fala para o governador Valadares, fala para essa região imensa, onde a gente tem muitas tratativas, tem muitas ações de apoio a todos os municípios aqui, que hoje está todo mundo assistindo você aqui. Isso é importante. A primeira questão que a produção colocou aqui, Coronel, quais são os principais projetos que o senhor tem defendido aqui para a nossa região? Olha, todo mundo sabe que o governador Valadares é a principal cidade em que eu recebi a maior votação, é a cidade do coração, por isso é prioritário. sem deixar também de fazer ações que ajudaram mais de 100 municípios aqui da nossa região e outras regiões. A gente sempre focou na destinação de emendas parlamentares, principalmente para as áreas de saúde, da educação e segurança pública. E algumas outras para determinadas outras áreas, mas essas são prioritárias. E a segurança pública, todo mundo sabe que é prioridade para mim, pois eu sou oriundo da Polícia Militar, ali a Polícia Militar mudou minha vida e para muito melhor. Então, dentre os meus objetivos quando eu me elegi parlamentar, um estava defender a segurança pública, o que eu tenho feito. E aqui na região, por exemplo, na área de saúde, governador Valadares, me lembro que na pandemia nós, junto ao governo do estado, conseguimos, estava um problema de leitos de UTI, nós conseguimos mais 10 leitos de UTI, que depois eles ficaram em definitivo, aumentou a capacidade da rede hospitalar local. Porque Valadares não atende só o Valadarense, o governador Valadares atende toda uma região de uma área de saúde. É na área de segurança pública, centro com destinação de viaturas, de recursos para reformas de infraestrutura, na educação, diversas escolas estaduais para as quais nós destinamos recursos para aquisição de imobiliário, melhorar a cozinha para fazer a merenda lá gostosa para os meninos, mesas, cadeiras, passada de aula, enfim. Então, tem todo um conjunto de atuação para beneficiar essas áreas prioritárias. Agora, isso é com emenda parlamentar, que todo deputado pode fazer. Agora, junto e diretamente com o governo do estado, na região, através de consulta do próprio estado, do governo que nos pergunta, o governo Zema, nós precisamos fazer essas ações aqui, onde é prioritário, os deputados ajudam. E eu, assim, direto e indiretamente acredito que nesses quase seis anos de mandato, a gente tenha impactado o governador Valadares e mais outros municípios da região e fora dele, algo em torno de mais de 200 milhões de reais para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque é importante fazer isso tudo, mas não podemos esquecer, o foco é a pessoa. Nós temos que fazer tudo para levar todo mundo à felicidade. É isso que é importante. Ô, coronel, eu recebi aqui no estúdio, acho que por três vezes, o governador Zema. Sim. E eu disse para ele, governador, posso ver se o senhor voltar aqui? Eu quero que o senhor volte para falar definitivamente sobre a inauguração do hospital regional. Então, como eu não falei contigo ainda sobre essa pauta, o hospital regional, aquele que está lá na BR, porque a gente fala regional, todo mundo acha que é o municipal, né? É, não, não. Tem que separar. É, separar. Aquele é o municipal, não é esse. Eu estou falando do regional, aquele da rodovia que ficou parado um tempo, obras retomadas. Em que pé está isso? O senhor tem atuado nesse sentido? Olha, é um dos casos mais icônicos que eu vejo em relação à obra pública. Primeiro que é um hospital que vai desafogar a rede de saúde de governador Valadares e até da macro região de saúde, só que a obra não consegue sair do papel a sua conclusão. Mas, e tem o recurso. Então, a informação que a gente tem é que há recursos judiciais pendentes entre empresas proponentes para a conclusão da obra e que isso ainda não foi solucionado. O governo anunciou o prazo em que iria retomar, não conseguiu fazer. Eu agora, assim, eu já começo a acreditar que talvez possa ter outras razões para isso não acontecer, para beneficiar grupos. Porque tinha sido impugnado uma empresa, aí entra outra e tal, mas não acontece. Aí a gente não sabe, mas pode ser que há outros interesses envolvidos, que grupos privados tenham interesse, que não queiram que essa obra saia do papel. E aí se beneficia com isso. E aí eu fico muito revoltado se efetivamente isso está acontecendo. É só uma possibilidade que a gente está levantando. Porque a gente sabe que a rede de saúde pública em governador Valadares está sucateada. Está sério de problemas. E esse hospital seria para melhorar o atendimento à saúde através da rede pública, né? E contando também com a rede privada que presta um bom trabalho. Mas nós não podemos deixar a rede pública de saúde sucateada como está. O governador de Sado comentou sobre esse, o senhor falou do recurso. Esse recurso é um recurso que vem de um termo de ajustamento de conduta. Exatamente. É de uma indenização que essas mineradoras, o recurso está lá, né? E está em conta exclusivamente para isso. Mas aí tem todas essas injunções e fatores. E nós não temos o conhecimento de tudo que está acontecendo. Só o que é dado publicidade. Mas aí o que leva a gente a suspeitar que possam ter outros interesses envolvidos nisso. A minha pergunta é porque no meu dia a dia aqui eu já tratei essa pauta com outros deputados que aqui tiveram. Tanto deputados federais da nossa região, como deputado estadual e o próprio governador. E com o secretário de saúde já tratei essa pauta. Por isso então, porque as pessoas sempre estão me perguntando na rua. E o hospital, o hospital. Aí eu falo, pessoal, gente, eu não sou responsável por isso não. Eu só posso mediar a pergunta. Mediar a pergunta. Então, obrigado pela resposta. Não. Coronel, o nosso tempo... Não, só para os bairros. É um absurdo isso, gente. Já deveria estar pronto e atendendo o povo, viu? É absurdo. A gente deixa um tempinho para o senhor fazer as considerações finais. Desde já agradecendo a sua presença aqui no Balanço Geral para comunicar com o Leste e o Nordeste. Passa pelo Balanço Geral. Essa é a verdade. Sempre. Seja bem-vindo aqui. Sempre que tiver novidade sobre o mandato, nós estamos à disposição aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Nico. Obrigado, Balanço Geral. E, ó, o que eu tenho a dizer é o seguinte. As minhas ações na vida pública, como deputado, elas sempre têm o foco nas pessoas. Tudo que a gente viabiliza é para melhorar a vida das pessoas. Principalmente as pessoas que têm mais dificuldades. E, principalmente, eu tenho um foco muito importante que são as mulheres. Nós precisamos ajudar na promoção da mulher. Mães que, às vezes, são sozinhas, né? Família mora um paretal. Então, assim, meu foco é naqueles que precisam mais, nas pessoas. Em especial, nas mulheres e crianças que muito precisam de ajuda. Podem sempre contar comigo. Felicidade na conclusão do mandato lá e uma boa jornada aí na vida política. Obrigado, Nico. Sandro Lúcio. Toca aí. É meu amigo. Um abraço. Valeu, gente. Meu amigo, Sandro Lúcio.